A ordem dos isópteros tem como representantes cupins. Isópteros é do grego e significa asas iguais. Existem quase 3 mil espécies de cupins no mundo. São responsáveis por buraquinhos nos móveis em nossas casas. Identificamos as casas dos cupins quando passamos em pastagens. E vemos aqueles montinhos de terra. São insetos ou sociais. Ou seja, na coluna de cupins, cada um tem a sua função. Seja a roupa, fio, seja nesta e curta a página no Facebook. Aguarde a vinheta! Para facilitar o nosso estudo, vamos dividir as espécies em dois grupos. O de madeira e o de solo. Os subterrâneos são mais numerosos. Está gostando do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Aqueles que vivem em madeira, é os que vivem em mesa, porta e algumas coisas a mais. Gostam de madeira baixa, umidade. Entre setembro e dezembro, voam para construir outra coluna. Compinzeiro como estes, são construídos pelos operários, que dão acesso a várias e grandes galerias, que levam uma árvore ou a base de madeira de uma casa. Na sociedade dos cupins, existe o rei e a rainha, e eles servem para reproduzir. Uma rainha pode viver entre 25 e 50 anos. Os soldados podem ajudar os operários, mas a sua função é defender as colônias. Apesar de ser conhecidos como pragas, os cupins têm importância ecológica. São decompositores. Como em vestes de tronco de árvore, chegamos ao final. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Assista outros vídeos. Fica com certeza de gravação e tchau! Quando acabamos de gravar, olha quem veio nos visitar. Essa dupla de salguis. Entre setembro e setembro, entre setembro e setembro, entre setembro e setembro, entre setembro e setembro, entre setembro e setembro e setembro. Tetsata tatata! Tetsata tatata... Так, se eu me, tak se eu me traque de demecar!